Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid, com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá para desenvolar. Está pintando o clima aqui. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos. Falei isso para a imprensa e pode ter certeza, né? O trabalho dele está sendo excepcional. Na saúde, quase nada era informatizado. Tudo era papel.